Atenção, Ana Vitória, de 15 anos, desapareceu após entrar num carro misterioso em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os nossos repórteres já entraram nesse caso e quanto mais pessoas assistirem essa história e se souberem algo denunciar à polícia, maior a chance de encontrar a mãe da Ana Vitória com vida. Põe no ar. Uma jovem linda que sonhava em ser modelo, que já foi candidata à Miss São Paulo. O meu peito tá doendo demais, eu já não tenho lágrima pra chorar. De repente, ela entra em um carro em frente à casa do avô e desaparece. Ela passou aqui em minha frente, chegou lá, só abriu, vai conversar com o motorista. Não, chegou lá, só abriu, entrou e subiu. Quem dirigia o veículo que Ana Vitória entrou? A gente desceu pra ver a câmera, meu cunhado ajudou, olhou também, todo mundo que tava aqui olhou as câmeras. E a câmera não tinha imagem nenhuma. O sonho de ser modelo, de aparecer em capas de revistas, de desfilar em todo o país. O que será que aconteceu com a jovem de 15 anos de idade? Ela saiu em um carro desconhecido e não apareceu mais. Quatro dias sem notícias de Ana Vitória. São quase nove da noite. A mãe de Ana Vitória está em frente de casa, ligando para a polícia. A adolescente de 15 anos simplesmente sumiu. Os policiais chegam para atender a ocorrência, mas Ana Vitória não é mais vista na região. Nós estamos chegando no local onde a Ana Vitória foi vista pela última vez. A mãe dela aguarda a gente aqui, na porta da casa. Ela tá nervosa, a família já deu um pouquinho de água pra ela. Ela checa o celular a todo momento. Esse é o desespero de uma mãe que tá com a filha desaparecida há quatro dias. Ela pediu pra que a gente viesse até aqui, porque foi esse o local onde a Ana Vitória foi vista pela última vez. Você quer sentar um pouquinho? Eu tenho um problema respiratório. Então, vamos se acalmar um pouquinho? Fica aqui no cantinho sentada. Aqui, minha filha tava aqui, meu pai na rede. Pai, vem cá. Peraí, gente, eu preciso ficar de pé. Eu tô com pontada aqui. Eu não venho aqui desde quarta-feira, desculpa. Aqui é a casa do pai, da Elisana. O pai tá aqui. Seu Celino, o senhor tava aqui, o senhor tinha acabado de fazer uma hemodiálise, né? Que o senhor passa por hemodiálise. Eu faço de manhã. Faz de manhã? É. E aí, à tarde, o senhor veio pra cá e tava junto com sua neta. Com a neta, os netos. Ela tava onde nessa hora? O senhor tava colocando a cadeira pra fora pra ficar aqui vendo o movimento? Eu aqui, conversando de boa. Ó, vou fazer tudo direitinho pra saber como é que foi. Aqui, ó. Eu peguei essa aqui, fiquei aqui de tardezinha, porque tava muito calor, né? Fiquei aqui. Sentei aqui. Fiquei ela em pé aqui, conversando e com o celular na mão. Aí daqui chegou um carro. Ele constou bem aqui, ó, por trás do posto. Aí eu falei pra ele, esse carro não é da nossa colega não, Ana? Aí ela disse, é não, vô. Falou, não, vô. Eu falei, bom, tá esperando alguém. Quem chega, para aqui, fica esperando de gente descer daí pra voltar, né? Aí eu peguei e fiquei, balançando aqui, ela com o celular na mão. Ela pegou, passou da minha frente, eu digo, ela vai ver o que o cara quer, né? Não, mas do jeito que ela foi, chegou lá, abriu a porta traseira do carro, entrou e já subiu de uma vez, não deu tempo pra fazer nada. A mãe disse que estava na parte de baixo da casa. Não viu a filha entrar no carro, mas sentiu que algo poderia acontecer. Só que, na hora que a tia chegou, me deu um aperto muito grande no coração. Eu virei pro meu filho e falei assim pra ele, filho, vamos ficar de olho, eu tô sentindo alguma coisa que vai acontecer com a tua irmã. Então a gente precisa ficar de olho, vamos ficar de olho. O caso de Ana Vitória foi registrado como desaparecimento nessa delegacia. Nós estamos em Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde tudo aconteceu. De acordo com a mãe dela, Ana Vitória estava com o celular, mas até agora ela não teria ligado, não atende mais ligações. Agora um fato que chamou a atenção dos investigadores é que eles foram atrás de imagens de câmeras de segurança e descobriram que duas câmeras que teriam flagrado pra onde a menina foi e quem era o motorista daquele carro misterioso, essas imagens teriam sido apagadas por alguém. Ana Vitória foi candidata à Mi São Paulo. Chegou a fazer cursos de modelo, mas quando a mãe começou a ter dificuldade de pagar os cursos que ela precisava fazer, a jovem decidiu adiar os planos. Ela tinha tudo pra chegar na reta final da Mi São Paulo. E ela foi, mas quando chegou, né, uma certa etapa, e aí ela falou, ai mãe, eu acho que eu não tô preparada. E também começou a ficar um valor muito caro. Ela começou a cobrar, tipo, 15 mil reais, etiqueta, uns outros tipos de curso que ela teria de fazer pra seguir o concurso até o final. E aí, mediante ao momento, aquele valor pra mim começou a ficar muito pesado. E aí eu não sei se ela se preocupou com isso, ela falou, mãe, eu acho que ainda não é o momento. Depois do sumiço, a tia Diana Vitória recebeu uma mensagem do celular da adolescente dizendo que estava tudo bem. Mas a mãe da jovem não acredita que foi ela quem escreveu. Qualquer um pode pegar o celular e escrever como que eu vou ter a certeza de que aquela mensagem é minha filha, se eu não escuto ela falar, se não tem um vídeo dela falando, como que eu vou ter a certeza. É uma escrita. E aí ela escreve de uma forma que eu cobro muito. Ela escreveu com português errado nessa mensagem? Isso, isso. Onde está Ana Vitória? Eu acordo 30 vezes e falo, filha, você está aí. Sabe, é desesperador. É amargo demais. É muito amargo você não ter o seu filho dentro de casa. É amargo demais. Bem, se você tiver qualquer informação sobre a Vitória, por favor, comunique imediatamente à polícia. Que aflição dessa mãe.